Quando eu contemplo o sol, despontando no horizonte, Eu sinto no seu esplendor, a eterna glória do Criador. Quando eu contemplar a lua e as estrelas no firmamento, Eu sinto resplandecer a glória do Criador em todo momento. Quando eu olho a imensidão da terra, quando eu olho a imensidão do mar, Eu creio cada vez mais no poder glorioso do meu Deus. Quando eu contemplo os passarinhos, cantando a melodia que fala, Do grande amor, de um ser supremo, criador de tudo. Quando eu contemplo o homem, com sua inteligência, Eu chego à conclusão, que o meu Senhor tudo fez com muita perfeição. Quando eu olho a imensidão da terra, quando eu olho a imensidão do mar, Eu creio cada vez mais no poder glorioso do meu Deus. No poder glorioso do meu Deus. No poder glorioso do meu Deus. Quando eu leio na Bíblia Sagrada, Então, analiso e fico admirado. Quem saber que Ele é um santo e jamais é irmão. E os homens que nem mesmo mereciam viver Numa cruz que fizeram sofrer. Até coroas de espinho e ilusão, E também gravarão pregos em suas mãos e nos pés. Seu corpo, além de tudo, foi furado, Pois queriam ver seu sangue derramado. E logo na própria Bíblia deu a resposta, Era mistério que todas as coisas acontecessem assim. Jesus, Jesus, Jesus foi ao mundo enviar o meu Deus, Ensinar a verdade e sofrer pra salvar a humanidade. Ensinar a verdade e sofrer pra salvar a humanidade. Ensinar a verdade e sofrer pra salvar a humanidade. Ensinar a verdade e sofrer pra salvar a humanidade. Muitos conflitos têm surgido em nossos dias Simplesmente porque o povo não sabe amar. Muitos não querem viver um verdadeiro amor, Preferindo a maldade, o egoísmo e o rancor. Muitos confundem amor, Muitos confundem amor, fingindo com sincero amor. Outros não sabem nem definir como ele é. Quase ninguém se preocupa com a prática do amor, Esquecendo o que é uma ordem do Senhor. Por isso eu digo, cuidado em mãos. Não ameis de palavras, mas de coração. Não se esqueçam do meu sincero amor. Sempre pois será o vínculo da perfeição. Muitos confundem amor, fingindo com sincero amor. Outros não sabem nem definir como ele é. Quase ninguém se preocupa com a prática do amor, Esquecendo o que é uma ordem do Senhor. Por isso eu digo, cuidado em mãos. Não ameis de palavras, mas de coração. Não se esqueçam do meu sincero amor. Sempre pois será o vínculo da perfeição. 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 Do seu grande poder Querem se ver Aqui neste mundo E toda espécie de mares Conseguem vencer Precisas orar Mais um pouquinho Dedicar ao Senhor Mais um tempinho Precisas orar Mais um pouquinho Dedicar ao Senhor Mais um tempinho Queres suportar A quem te persegues Desejar o bem A quem te faz o mal Queres entrar Na glória divinal Para sempre morar No lar celestial Precisas orar Mais um pouquinho Dedicar ao Senhor Mais um tempinho Precisas orar Mais um pouquinho Dedicar ao Senhor Mais um tempinho A quem te fez ou o cioè Mais um tempinho Àingly Mais um tempinho Mais um tempinho Parslo Nasceu em Belém Numa manjedoura Um regando pelo mundo Pregando o evangelho Que transforma o perdido Que liberta o oprimido Como se chama esse homem Com tanto poder Como se chama esse homem Com tanto poder O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus Cumpriu sua missão Padeceu numa cruz Sem reclamar Para nos dar salvação Como se chama esse homem Com tanto poder Com tanto poder O seu nome é Jesus 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 oriente O meu nome é Jesus Tira-o Quero andar contigo Eu quero viver Viver feliz a cantar Guia, guia-me, Senhor Não me deixes cair Vou desfalecer Guia, guia-me, Senhor Não me deixes cair E a minha fé morrer Guia, guia-me, Senhor Neste mundo de trevas Dá-me Tua mão, Senhor Eu quero ser Glória a céu Glória a luz Na escuridão Guia, guia-me, Senhor Não me deixes cair Vou desfalecer Guia, guia-me, Senhor Não me deixes cair E a minha fé morrer Ele está no caminho do Senhor E conseguiu Ver maravilhas que Ele operou Se por acaso Caia em tentação De modo algum Permanecerá no chão Permanecerá no chão Pois Jesus Cristo É a força do viver De alguém que sempre Humildemente segue os passos seus Ele é o auxílio E o amparo do cristão Quando ao errado Me revolta o coração Quem está no caminho do Senhor Quando de repente Vem um momento de aflição Ele está Ciente que tudo acontece Simplesmente para o bem De todos que amam a Deus Pois Jesus Cristo É a força do viver De alguém que sempre Humildemente segue os passos seus Ele é o auxílio E o amparo do cristão Quando ao errado Me revolta o coração Música Esta é a hora de oportunidade Amigo, venha Cristo aceitar Ele é o caminho, a verdade e a vida Não se demore, venha sem tardar Este é o momento de aceitar a Cristo Venha viver numa perfeita paz Ele é a porta da felicidade Este é o momento não regente mais Esta é a hora de oportunidade Vida eterna Cristo quer lhe dar De outro sonho final A sua alma Ele quer salvar Este é o momento de aceitar a Cristo Venha viver numa perfeita paz Ele é a porta da felicidade Ele é a porta da felicidade Este é o momento não rejeite mais Não pense no tamanho do pecado Que você já praticou Que você já praticou Que você já praticou Que sua mãe está disposto A perdoar o pobre pecador Este é o momento de aceitar a Cristo Venha viver numa perfeita paz Ele é a porta da felicidade Ele é a porta da felicidade Este é o momento não rejeite mais 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 Você, meu amigo e irmão Preste atenção Do que agora vou falar Vamos, unidos viver Firmados em Cristo Nosso eterno Pai Vamos, buscar mais poder Mais alegria Mais amor E paz Vamos No mesmo caminho Com o mesmo ideal Com Cristo Você, meu amigo e irmão Que atualmente Passa por uma aprovação Não, fique desanimado Glorifique a Cristo A melhor solução Vamos 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 Buscar mais poder Mais alegria Mais alegria Mais amor A melhor solução De todos Desanimar Irmãos Irmãos Amados Amados A melhor solução A melhor solução A melhor solução Alguém A melhor solução 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 Não, daqui a pouco O que é isso?